Me criticar Este disse é sonhador Isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível No anonimato ficará Mas Deus fez de Juvé Que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador E todo o Egito viu o poder de Deus E os sonhos de José eram os sonhos de Deus Faça como José, não desista de lutar mesmo Em grandes lutas não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus Quando Deus quer exaltar Não importa o que acontecerá Perdi tudo o que eu tinha Os meus amigos me abandonaram Um dia um vaso Deus usou Que ia me prosperar Os meus dias de miséria Nunca mais eu ia passar E hoje com muito orgulho Eu posso te provar Tudo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Em todo o que eu tinha pedido Eu posso te provar Eu posso te provar Eu posso te provar Você é joia rara Você é joia rara, nos olhos de Deus É serpente sonhador O verdadeiro servo de Deus Faça como José Não desista de lutar mesmo Em grandes lutas não pare de adorar Os teus sonhos de mim Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé Eu vou te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara Nos olhos de Deus É serpente sonhador Um verdadeiro servo de Deus Um verdadeiro servo de Deus Quantas vezes eu pensei Que fosse forte E sábio pra resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo o que eu planejei Deu tudo errado Quantos erros Tantos planos Fracassados O que me resta É dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mas que tudo Ele é Eu sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Quem espera do Senhor Sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Para convencer A vitória A vitória Garantida para o crente Quantas vezes eu pensei Que fosse forte E sábio Para resolver Meus problemas que sufocam minha alma E me faz tanto sofrer Tudo o que eu planejei Deu tudo errado E quando Quando os erros Tantos planos Fracassados O que me resta É dobrar os meus joelhos E chorar os pés de Deus Quando reconheço que eu não sou nada Mais que tudo Mas que tudo ele é Sinto que o Santo Espírito de Deus Vem e aumenta a minha fé Se eu tenho fé Eu tenho esperança Quem espera do Senhor Sempre alcança Porque quando o crente se humilha e chora Deus ordena a vitória Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás O teu pranto cessar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Se é que tem o poder Para fazer que é fraco vencer A vitória é garantida para o crente Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Mais uma lágrima no olhar E tu verás O teu pranto cessar Deixa rolar Quando a alegria for chegando de repente Você vai ver Que é só Jesus Que é só Jesus Se é que tem o poder A vitória é garantida para o crente A vitória é garantida para o crente Com você Ter a sua sintonia Toda hora Todo dia Em cada amanhecer Vem Vem Sempre comigo Nas ondas do rádio Descobri como é bom É sempre um amigo Rádio Pão da vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da vida O som da vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Vem Sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da vida Rádio Pão da vida O som da vida A primeira A primeira Em seu coração Música Muito bem amados Queridos de Deus A Paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua família Estamos começando mais uma Clínica da Alma E nós vamos começar como sempre, amados Orando, falando com Deus Peço a você que ore comigo, Pai, no nome de Jesus Nós pedimos a direção, Deus A direção do Teu Santo Espírito para esta Clínica da Alma Que nós possamos, Deus, ser usados pelo Teu Santo Espírito Para aconselhar pessoas que vêm aqui, Deus, não para ouvir o homem Mas para ouvir o Teu direcionamento na Tua Palavra Santa Abençoa, meu Deus, a todos poderosamente, no nome de Jesus Cristo, amém Muito bem, queridos Nós estamos ao vivo agora Agora são 18 horas 15 minutos, desse dia 11 de março de 2023 Prazer em estar com você Peço a você que compartilhe Vocês têm visto aqui muitos testemunhos de pessoas que foram alcançadas por Deus Através de compartilhamento Ah, eu recebi um link, eu entrei Mudou a minha vida Deus usou tremendamente, né Esta rádio, esta TV, o Pastor Chico Pra falar o meu coração Especialmente nesse culto Nessa Clínica da Alma Onde a gente está Falando de Deus E às vezes tratando de problemas que São tão graves E são problemas que são comuns a muitas pessoas Então, quando você direciona um conselho Um link, você está direcionando a pessoa para um aconselhamento Que todo mundo aprende com aconselhamento bíblico Todo mundo aprende, amados Por que, Pastor? Porque o aconselhamento bíblico, ele alcança todos Vai alcançar todos Às vezes você não tem o mesmo problema Mas tem um problema parecido com aquele ali É verdade? Glória a Deus, né Nós vamos trazer aqui Uma palavra De Deus Tem um pedido de conselho aqui por escrito As pessoas mandam assim, ó Tá vendo? Aqui tem conselhos e testemunho Tá vendo? O grupo conselhos e testemunho Que é o calcente que Me direciona a esse pedido de conselho Por favor, não identificar Aqui a irmã está dizendo Boa noite, Pastor A Pai do Senhor Jesus Quero dizer para o Senhor Que eu tenho aprendido muito Com os aconselhamentos Com o culto no lar Com a pão da vida Eu cresci muito espiritualmente E hoje Eu lamento muito Porque Quando eu ainda não conhecia Esta igreja E não tinha noção do que eram as coisas Eu consegui o que eu mais queria E perdi o que eu mais temia perder Eu orava a Deus, Pastor E pedia a Deus Exatamente para Deus alcançar o coração do meu esposo Meu esposo, homem trabalhador Um homem calmo, tranquilo Mas muito dado a bebida Gostava muito de estar nos bares Com os amigos Então ele não parava Todo dia ele ia Nem que fosse para tomar uma cerveja Só, mas ele ia E aquilo mexia comigo, Pastor E ele aceitou Jesus Na minha igreja Foi uma noite que eu chorei muito E aquela noite ele dormia E eu agradecia a Deus Orei quase a noite toda Agradecendo a Deus Olhando para ele E eu imaginava que Deus Ia mudar a vida dele Da noite para o dia Mas isso não aconteceu Nos dias seguintes Ele não ia mais para o bar Não bebia mais Mas em casa Ele ficava assistindo televisão, Pastor E no celular Ficava conversando com pessoas Que eu não sabia quem era Pois ele só digitava Nunca gravava áudio E também não recebia áudio Parecia que era algo Combinado entre ele E essas pessoas Não dava a senha do celular Para mim Eu fiquei reclamando Dizendo que ele não tinha Postura de crente Que ele agora era crente Eu não sabia, Pastor A orientação da palavra Até que um dia Ele se encheu de mim Saiu de casa E ao sair de casa, Pastor Ele Ele me deixou só Me deixou só E eu estou aqui sofrendo Ele está morando com os pais dele Eu estou morando com a minha filhinha Nós temos uma filha E eu não sei o que fazer Eu acho que ele não confia mais em mim Eu acho que eu fui muito chata E eu pergunto O que fazer agora? O senhor tem um conselho para mim? Por favor Se tiver me dê Me ajude Ela diz o nome dela E diz mais uma vez Por favor Está caindo aqui A transmissão do Do Instagram Caiu duas vezes Não sei por que Está caindo Não tem Nada para Por que está caindo? Vocês sabem dizer por que? Não sei Simplesmente está caindo Eu passo a transmitir ao vivo Pronto Comecei de novo Será que é porque Deixa eu ver se é Não, mas está na rede Irmãos Irmãos do Instagram Está caindo a transmissão Pelo Instagram Que eu estou fazendo Pela Eu estou fazendo Pelo Pelo celular Mas eu fiz o culto Lá de manhã Não caiu E aqui agora Está caindo o Instagram O celular está carregado Está tudo certinho Está mais de meia carga Está na 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 rede Está na Wi-Fi Não sei por que está caindo Caiu já duas vezes Essa é a terceira vez Que eu coloco e cai Se cair Vocês já sabem Não sei por que está caindo E também não aparece Nenhuma mensagem Dizendo por que Não estou entendendo Por que está caindo Queria saber por que Mas não aparece Se alguém souber alguma coisa Me fale Alguém Alguém que está no Instagram Agora se souber alguma coisa Por que está caindo A transmissão do Instagram Amém Muito bem Vocês viram a irmã A irmã falando sobre A irmã falando sobre O casamento dela Falando sobre Vai cair de novo Deixa eu ver Deixa eu desligar aqui Para ver se Se mantém lá Só um instante Por favor Amém Vamos ver se segura agora Vocês viram a irmã falando Que outro dia Eu aconselhei uma irmã Num caso muito parecido com esse O que é esse caso Esse caso O caso dela é que O marido dela gostava De uma cervejinha Bebia muito pouco Mas gostava de estar No bar com os amigos E todo dia Queria ir para o bar O bar pertinho de casa Ali, ia lá Tomava uma Conversava E ela não se agradava Daquilo E começou a dizer Que aquilo não era Coisa de crente Teve uma irmã Que disse para mim Meu marido Meu marido está em pecado Meu marido assista A Rede Globo E aí eu fui explicar Irmã A palavra de Deus Ela vai dizer Que quem convence Não é você Minha irmã Que vai convencer O seu marido Do que é E do que não é pecado Não é você Minha irmã Essa tarefa Não é sua Você está assumindo O lugar do Espírito Santo Deus diz Que o Espírito Santo O Espírito da Verdade Nos mostrará tudo E que é ele Que convence Do pecado E leva o arrependimento Então as mulheres Elas às vezes Por falta de conhecimento Bíblico Conhecimento da palavra Porque se for na palavra Não erra Mas às vezes Por falta desse conhecimento Avança o sinal Quer porque quer O marido O seu marido aceitou Jesus Domingo agora Pronto Segunda-feira Ele já tem que ser outro homem Não minha irmã Não é assim não Não é assim não Tem pessoas que levam meses Anos Anos Para dizer que é crente Porque o que faz você Ser mais crente Ou menos crente É o conhecimento É o conhecimento da Bíblia O conhecimento da palavra Você agora é mais crente Do dia para a noite A Bíblia vai dizer que Quando nós aceitamos Jesus Nós somos como crianças Olha só A Bíblia diz que nós somos como crianças Tomando leitinho O leite E o apóstolo E o apóstolo Paulo Ele vai falar exatamente Que não pode dar o pirão O pirão que ele fala É um conhecimento profundo da palavra Não pode dar esse conhecimento profundo Ao crente de início Porque senão ele corre Ele se assombra É por isso que muitas irmãs Levam os maridos para a igreja E quando chega na igreja O marido se assusta Não quer voltar mais Por quê? Porque vai para a igreja Chega lá o povo pulando O povo gritando O povo saltando Falando em línguas Ele fala Esse povo aqui é tudo doido Ele não está acostumado Com essas coisas É tanto que a orientação Que eu dou para as irmãs Quando as irmãs chegam para mim E falam Pastor Às vezes a irmã aceita Jesus Na nossa igreja Isso acontece várias vezes Indireto acontece isso Pastor Meu marido aceitou Jesus Eu vou trazer ele para a igreja Quando ele vier Pastor Eu quero apresentar ele o Senhor Para ele conhecer o Senhor Está certo Pode trazer Agora Traga seu marido Num culto de ensino É pastor? É Traga num culto de ensino Porque o culto de ensino É um culto mais tranquilo É um culto mais calmo Então seu marido Chegando aqui Num culto de ensino Ele vai ficar mais Mais à vontade Se você trouxer ele aqui Em outro culto Pode ser que ele se depare Aqui com alguma coisa Que ele não goste E ele não Não se agrade E não volte mais para a igreja Né Tem muitas irmãs Que perdem o marido Na fé Perdem que eu diga assim O marido deixa de ser crente Exatamente por falta Me perdoe a expressão Mas é por falta De sabedoria dela Para não saber conduzir E não é só o marido não Irmãos É qualquer pessoa Que você for levar Para a igreja Primeiro você pense Qual é O culto que você Vai levar essa pessoa Porque a gente Não fala manto Né Eu sou crente do manto Gosto do manto Gosto do Muito bem Apoio não é todo mundo Que gosta do manto Não Tem gente que Se botar o manto Ele corre Ele não quer saber De manto não Muita gente Não é pouca não Tem muita gente Que não quer saber De história de manto não Se você botar o manto Ela corre A palavra de Deus Vai dizer em 1 Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Que a mulher Ganha o seu marido Sem palavras Pelo seu procedimento Quer dizer Pela maneira dela ser Então o marido Aceita Jesus Hoje Amanhã a mulher Está reclamando É isso aí Você não pode fazer não Olha você não pode Pera aí A mulher está pecando O marido está pecando Porque está assistindo A Rede Globo Poxa vida Ele vai para o inferno Não calma Tenha calma Tanto a Rede Globo Como a Recall SBT A Bandeirante Qualquer outra emissora de TV Tem o que é bom E tem o que é ruim Nós Temos o discernimento Do espírito Para escolher o que é bom Paulo diz Tudo me é oferecido Mas nem tudo é lícito É oferecido tudo Irmã Se eu quiser fumar Um cigarro de maconha Eu vou ali Uma boca de fumo Compre e fumo Mas por que eu não vou Porque eu não quero fazer isso Para nos agradar Meu Deus Se eu quiser beber Até cair no chão Está ali Os bares O supermercado Tudo vendendo aí Eu faço Vou lá e faço Essa decisão Da pessoa Mesmo dizendo Eu sou crente agora Eu entreguei minha vida Para Jesus É para você Fazer isso De livre e espontânea Vontade Não é forçado Aí o cara Fica com um problema Dentro de casa Olha O marido da irmã Foi embora E agora Ela quer que eu faça Agora você Vai lá Seja humilde Chega lá e diga Meu amor Volto para casa Eu prometo a você Que eu não reclamo mais não Porque Eu não fui sábia Eu vi o conselho do pastor Eu entendi amor Que eu faltei com você Eu não esperei Deus trabalhar No seu coração Volto Eu não reclamo mais não Esse homem Se eu disser a você Que o seu marido Está doido para voltar Você acredita Que ele está doido para voltar Ele está doido para voltar Caiu de novo A live do Do Instagram Não sei o que que é não Vou botar de novo E vou dizer que o pessoal Venha para o Youtube Vou botar de novo Então você Precisa entender que Você Os irmãos do Do Instagram Eu botei agora de novo Se vocês Cair de novo Vai para o canal do Youtube Canal Profeta e Pastor Chico Chagas Está bom Porque está caindo aqui Não sei qual é o motivo Bom Olha Quando a mulher A mulher E as irmãs Que estão comigo Ouça essa palavra Pelo amor de Deus Irmãs Porque é o conselho De um pastor E não é um pastor Menino não Eu sou um homem maduro Eu sou um experiente Já sofri muito na vida Vocês estão no Instagram Se cair de novo Vá para o canal do Youtube Canal Pastor Chico Chagas Está bom Porque está caindo aqui Já é a quarta vez Que eu boto e caio Caiu três vezes Botei agora a quarta vez Se cair Vocês já sabem Vamos para o Youtube Então prestar A Eliana Silva Está dizendo Estou aqui Pastor Amém Olha É o conselho De um homem Experiente Vocês sabem Que o homem Por mais calmo Que ele seja Por mais calmo Que ele seja Ele é cabeça quente Ele tem a cabeça Mais quente Do que a mulher A mulher Ela é mais paciente A mulher Ela enfrenta os problemas Ela espera mais em Deus É assim ou não é Ela espera mais Ela ora Ela aguarda Deus trabalhar Ela geralmente Ela é mais paciente O homem é mais impaciente Quer brigar Quer isso Quer aquilo Não é verdade Então o conselho Que eu dou às irmãs É que Quando as irmãs Estiverem Com problemas Esperem o homem Esfriar a cabeça Tem mulher Que o marido Bota os pés Dentro de casa Mal chegou Ela já vai logo Olha Quer ver um erro grave Um erro grave É O marido Chega em casa Quando o marido Chega A mãe já vai Enredar Enredar é contar Vai contar Para o marido O que o filho fez Olha fulaninho Fez isso hoje Fez isso assim 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 O marido está com raiva Por causa dos problemas Que enfrentou Pegar a criança E às vezes Agride a criança Não castiga Agride Ele bate violentamente Por quê? Porque ele está com raiva Então minha amada irmã Escuta o que eu estou ensinando Quando seu marido Chegar em casa Você é uma mulher sábia A mulher sábia edifica Sua casa Quando ele chegar Você espera Porque na hora que ele chega A mulher conhece o marido Na hora que ele chega Passado algum tempo Ele já Se ele tiver Cabeça quente Você já percebe logo Você já sabe logo Você espera Bota o jantazinho dele Se tiver espaço Para dar um cheirinho O que houve amor? Você está com a cabeça quente Você está com problema Para contar Mas não conta Porque é mais um problema Então às vezes Ele passou o dia todinho Com vontade de descarregar E não descarregou Porque ele não podia Descarregar nas outras pessoas Não fale das crianças Não Ele descarrega Em cima das crianças Espere Quando tiver tudo calmo Tudo tranquilo Aí você pode abordar O assunto e dizer Só aconselhe Se botar de castigo Toma o celular uns dias Bota ali Um pouquinho Quietinho no quarto Porque senão Ele vai lá E bate na criança Violentamente E às vezes A mulher leva o marido até A um vizinho Dizer Olha O homem aqui está matando a criança A polícia vem E leva até preso Já como já aconteceu Muitas vezes Tá bom Então a mulher tem que ter paciência Minha irmã Você que pediu conselho Sobre seu marido O meu conselho é Procure ele Procure seu marido Peça perdão Me perdoe meu amor Volto para casa Eu prometo a você Eu sei que errei Admita Você errou mesmo Eu sei que errei Então quero pedir a você Que volte para casa Bom dia meu pastor Bom dia a todos Que acompanham A Pão da Vida A pastora Do Jesus é linda A pastora Jossa Neto E demais pastores Não precisa Falar meu nome Então pastor Minha vida toda Eu sempre procurei Uma oportunidade E emprego E nunca conseguia Isso na minha cidade natal Nunca entendia Por que as portas Não se abriam Passei muita angústia E tristeza Por causa disso Sou formado em recursos humanos E técnica de enfermagem E agora estou terminando Uma licenciatura em letras Libras E tenho vários outros cursos Curso de intérprete de libras Entre outros E agora depois de 39 anos Vou começar a trabalhar Com crianças especiais Porque Porque me Me pôs Vai ser nesta área Mas É a questão Entrava e saia Prefeito da minha cidade E nenhum me envia Para me dar Uma oportunidade De emprego Agora eu consegui Uma vaga De emprego Sabe por que? Porque eu fiz um voto Com a casa do pai De dar meu dízimo Todo mês A casa do pai Não tenho dúvidas disso Deus abriu as portas Porque eu fiz esse voto Deus ama demais Essa obra E é muito lindo O cuidado de Deus Eu gosto muito De escutar o senhor Pastor Todos os dias Amo demais Esta obra O nome dela é Vânia Aquino Amém Vânia Deus lhe abençoe Viu? Deus lhe abençoe Que o senhor Abençoe o seu emprego Abençoe a sua vida É um testemunho Eu achei que era um conselho Tem outro conselho aqui Pastor Chico Chagas Por favor Não diga meu nome Aqui onde eu moro Pastor Apesar de ser Uma cidade grande Mas Eu fico maravilhado Que outro dia Eu cheguei Num supermercado gigante Que tem aqui Perto da minha casa E eu estava no caixa Havia três caixas Todos três lotados Eu estava no caixa Dizendo que escutava o senhor E apareceu Mais três pessoas Dizendo que escutava também Então se o senhor Disse o meu nome Pode ser que alguém Que me conhece Escute e vá Mangar de mim Vá Como diz os antigos Caçoar Caçoar da minha vida Caçoar é zombar É brincar Essas coisas Mas o meu pedido de conselho É o seguinte Pastor Pastor o senhor Não vai acreditar Eu já estou casado Há nove anos Há nove anos Pastor E eu nunca tive coragem De ficar sem roupa Na frente do meu marido Para mim trocar de roupa Ele tem que sair do quarto Ele disse a mim Que o sonho dele É fazer um quarto Um close Para eu trocar de roupa Num close Um close gigante Ele disse Um close gigante Eu confesso ao senhor Que eu quero também Tenho vergonha Tenho dois filhos O senhor pode perguntar E esses filhos Eu vou dizer Foi tudo no escurinho Pastor Pastor eu morro de vergonha Quando eu fui ter O meu primeiro bebê Foi uma dificuldade Muito grande Só porque eu sabia Que uma pessoa Ia fazer meu parto E se fosse um homem Mas eu dei tanta sorte Que era uma mulher E eu pedi Pelo amor de Deus Não bote um homem Dentro da sala não A sala de cirurgia Porque foi cesárea E ninguém nem viu nada Porque colocaram Um pano com um buraco Me cortaram por esse buraco Para tirar o bebê Pastor por que isso? É porque eu sou da roça? Eu nasci no interior? Fui criada desse jeito Lá em casa Pastor Quando a gente Queria falar com meu pai A gente chegava Ficava olhando para ele Ele dizia que foi E a gente dizia Pai posso falar com o senhor? Se o senhor permite? Era assim E eu estou acostumado a isso Às vezes eu chego para meu marido Fico olhando para ele E ele diz Quer falar comigo? Aí eu digo Quero Fale E ele diz Para que essa besteira? Diz igual meu pai Eu não consigo me desprender Dessa vida Desse comportamento Tenho vergonha pastor Tenho vergonha de tudo Pastor Existe uma maneira Para vencer essa timidez O senhor pode me aconselhar Se eu tenho como vencer Essa timidez Como me livrar disso Porque eu acho tão bonito Quando eu vejo uma mulher Como a pastora Anja Conversa muito Pastora Jossa Net Eu fico encantada Existe uma maneira Pastor De perder essa timidez Por favor me ajude Vou ajudar agora É só parar de Ser besta Me desculpe Mas isso é uma besteira Nós estamos vivendo Uma época dessa Tão moderna A época da telecomunicação Na época de tudo avançado Tudo Meu Deus do céu É tudo aí Hoje em dia É tudo aí rasgado Né? Tem mais nada Ninguém Ninguém tem mais nada Ninguém Para que essa besteira? Essa timidez Isso é uma besteira Ainda mais com o seu marido Eu O seu marido É um santo Né? Porque um homem Que é casado com uma mulher Nove anos E nunca viu ela Nua Eu acho que ele Acha engraçado isso Mas na verdade Não é engraçado É porque é um pudor Que você tem Para com o seu marido Que não deveria ter Não deveria ter O homem Admiro o corpo O corpo da sua mulher Isso é verdade Ela admira o corpo Da sua esposa Aí você Pastor E como é que eu faço? É porque eu nasci na roça Não, não é porque você nasceu na roça Não Tem mulher que nasceu na roça Aí fala mais do que Não É uma cultura Que você foi criada Com todo esse respeito Com seus pais Só que você pegou Esse costume de casa E levou para o seu casamento E o amigo mais íntimo Que você tem É seu esposo É o mais íntimo Não existe Ninguém Mais íntimo Do que o marido Tem? Tem não Não tem ninguém mais íntimo Do que o marido Então Especialmente com o seu marido A mulher ter pudor Eu acho lindo A mulher ter Se vestido direitinho Na hora que se sentar Se tiver De vestido ou de saia Prestar atenção Com as pernas Mas Esse pudor Essa timidez Você tem que vencer Porque você sofre com isso Eu tenho certeza Que a primeira coisa Que você ficar pensando É Todo mundo pensa Que eu sou matuta É ou não é? Todo mundo pensa Que eu sou matuta E você tem vergonha disso Eu já vi pessoas Que Especialmente mulheres Que não abram a boca Nem para dar um bom dia Ela fica Calada No cantinho dela Né? Às vezes Você visita a pessoa O irmão E quando chega lá A mulher está calada 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 Não Você pode vencer Essa timidez Pense no lugar bom Para você vencer Essa timidez É na igreja A igreja E se for uma igreja Como a Pão da Vida Uma igreja participativa Você vence essa timidez Ligeira Por quê? Porque você lá Você se solta Você canta Você fala Hoje mesmo À noite Tem reunião das mulheres E dos homens também E nessa reunião Todo mundo fala Quem quiser falar Fala A igreja Pão da Vida Dá oportunidade Para todo mundo Contar testemunho Da saudação Não tem problema Todo mundo pode participar É uma igreja participativa Isso ajuda Ajuda muito Então Meu conselho É que você Vença essa timidez Porque Vou ser sincero Seu marido Às vezes Nunca lhe contou Seu marido Às vezes Nunca lhe contou Mas o seu marido Tem vergonha Tem vergonha De você ser tão tímida Ele às vezes Pensa Rapaz Minha mulher É muito tímida Não é verdade? Conselho da irmã Joana Ela disse Pode falar meu nome Joana Irmã Joana Mora na Bahia Ela disse Pastor Eu me casei uma vez Vivi Quase cinco anos Me separei Tive um filho Desse casamento Sofri demais Porque eu amava muito Meu primeiro marido Mas pedi a Deus Para tirar ele Do meu coração E quando eu menos esperava Conheci outra pessoa E esqueci o primeiro Só que comecei também A sofrer Pastor Sofrer 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 Apanhando 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 Não era apanhando Ele me batendo Não Era apanhando De viver com um homem Que era Um homem ingrato Um homem que não Não me amava A ponto de dizer Que me amava E eu sonhava E ouvia ele dizer Que me amava Pastor As vezes eu dizia Amor Eu te amo Para ver se ele dizia Eu também Eu queria só isso Ele nunca disse O tempo passou A gente acabou Separando E separamos Eu sofri muito Foram noites De lágrimas De dor De sofrimento E aí Eu jurei Para mim Sabe uma coisa Eu vou ficar só Porque eu já tinha Um filho do primeiro casamento Uma filha do segundo Eu falei Quero mais não Vou ficar só É melhor Mas de repente Conheci uma pessoa Na igreja E essa pessoa Encheu meu coração De esperança Fiquei tão feliz Pastor Muito alegre Só que Quando é um dia Eu disse a ele Eu quero conhecer Sua família E ele disse Vamos eu levo você Vamos almoçar Na casa de mamãe Domingo Eu fui com ele Pastor Quando eu cheguei lá Na casa da mãe dele Ela me tratou muito bem Da melhor maneira possível Eu fiquei Uma felicidade só Mas numa hora Que estava chegando A hora do almoço Eu quis trocar O vestido que eu estava O que o vestido que eu estava Eu ia vestir a noite Na igreja Eu levei uma roupa Para trocar Com medo de sujar A mãe dele disse Entra aí no meu quarto Pastor do céu Quando eu entrei No quarto da mulher Para trocar meu vestido Pastor O quarto da mulher Era um terreiro de macumba Tinha tudo Que você pode imaginar lá Preto O velho Tranca a rua Chuca a vida Pastor Deu um grito Meu Deus Ele entrou no quarto O que foi? Aquilo para ele Era normal Ele estava acostumado E o meu coração Disparou E eu comecei a tremer Chorava Que só luçava E a mãe dele disse Você está com medo Dos meus amiguinhos? Meus amiguinhos Te amam E eu fiquei ali Pastor Pense Na comida Que desceu Com a maior dificuldade Eu comi De umas três Ou quatro colheradas Eu não aguentei Mais comer Logo logo Pedi ele Para vir embora E quando cheguei Na porta Da minha casa Ele queria entrar Na minha casa Eu nem deixei Falei Não vai embora Embora que eu não estou bem não Quero ficar só E ele foi embora Pastor E quando foi a noite Eu não fui Para o culto Na minha igreja Fui em outra igreja Com a irmã minha De outra igreja E quando terminou O culto Ele perguntou Você não veio para o culto? O que é que houve? No celular No WhatsApp Que eu escrevi Está tudo acabado Eu não quero mais você não E ele Mas por que? Eu amo você não Eu não quero mais você não Eu estou com medo de você Estou com medo de você Sua mãe deve ter consagrado você Nos terreiros Deus me livre Não quero não Por favor Não me procure mais E bloqueei ele E no outro dia Quando eu saí do emprego Cinco horas e quinze minutos da tarde Ele estava lá fora chorando Me escute Me escute Me escute Eu preciso de você Me escute Eu não queria escutar E ele se ajoelhou na frente Todo mundo Minhas colegas Mulher Tem a dor dele Escute ele E eu acabei Eu acabei por escutar E não peguei o ônibus Vim no carro dele Vim me deixar em casa E esse homem chorava Pastor Ele banhou a camisa dele De lágrimas Ele dizendo Por que você acha Que eu fui para a igreja Eu fui para a igreja Me libertar em Jesus Eu fui criado naquele meio Minha mãe era dona do terreiro Pastor E agora? Eu continuo namorando com ele Mas eu pedi a ele Que desse um tempo Que não viesse na minha casa Que não me beijasse Não me abraçasse A gente já foi dois cultos Depois disso Mas ele fica sentadinho No canto dele Ele não pega nem na minha mão Eu estou com medo Me dê uma palavra Eu assisto o culto no lado Todo dia Amo a clínica da alma Me diga alguma coisa Pastor Para consolar Meu coração Amém, amada Amada Nós crentes A gente Porque o nosso Deus Abomina essas coisas Então a gente Automaticamente Abomina também O que está acontecendo aqui Jesus Estamos ao vivo Apareceu um erro Deu o erro no Instagram Deu o erro no No Youtube Agora Irmãos, vocês estão aqui no Youtube Está bem Está tudo bem Não foi Não foi Eu estou ao vivo Porque houve um problema aqui Mas eu acho que Não apareceu nada aí não Amém Bom Aí Deixa eu falar para vocês Espero que esteja tudo bem Alguém está me ouvindo aí Fala aí Pastor Está tudo bem Eu não sei se é problema de internet Está tudo certo Pastor Está ok Pastor Pronto Porque aqui desconectou também o Facebook Sinceramente eu não estou entendendo mais nada Só está no ar agora o Youtube Bom Aí Eu falei isso para ela Falei para ela que Estou falando para ela agora Que o crente A gente não pode ter medo Irmão Porque se a gente for ter medo de macumbeiro Ninguém sai nem na rua Porque tem Tem demais Essas pessoas que vivem nesse mundo da macumbaria Da feitiçaria Essas pessoas Elas são Elas são carentes da misericórdia de Deus Irmãos São pessoas que vivem na escuridão Inclusive na completa escuridão Não é só na escuridão não É na completa escuridão Você sabe que macumba é trevas É trevas Feitiçaria Magia negra É trevas Mexe com o diabo E você Você tem razão de estar com medo Tira a sua razão Não Você tem razão de estar com medo Não tira a sua razão Agora esse rapaz Eu até acredito que ele Ele não foi para a igreja de crente Para ficar Cuxiando entre dois pensamentos Uma hora é crente Uma hora é macumbeiro Não Ele foi para a igreja de crente Porque ele sabe que Essa vida que a mãe dele leva Não serve para ele Não dá para ele Ele foi buscando socorro A Bíblia diz que Uma mulher crente Quando ela se relaciona Com um homem que não é crente A Bíblia diz que é um jugo desigual A Bíblia diz até O que é que tem o inferno com o céu? Nada Não tem nada A palavra de Deus nos fala Que quem é amigo do mundo Se constitui inimigo de Deus Mas ele está procurando Ele está procurando Se libertar Porque foi criado naquele meio E ele viu que aquilo ali Então Talvez seja a hora de você Chamar ele para uma campanha de oração Vocês dois orarem juntos Para libertar A mãe dele A Marília Gomes está dizendo Joelhos no chão É a macumbeira derrotada É verdade É verdade Talvez seja a hora de você fazer isso Não é a hora de você Desprezar ele Deixar ele Sozinho Se você gosta dele Dê apoio a ele É o meu conselho para você Minha amada Eu tenho dó Eu tenho dó Sabia? Eu tenho dó De uma pessoa Que está andando no vale das trevas E quer sair dessas trevas Procurar A luz maravilhosa de Deus Que a Bíblia diz Nos tirou das trevas Para a sua maravilhosa luz Quer sair das trevas E encontra tanto empecilho Às vezes dentro da própria igreja Porque tem igreja Que fecha as portas Para quem já mexeu com macumba E não é isso A igreja é lugar de libertação A igreja é lugar Dessas pessoas Procurar aquele que liberta Não é verdade? Se a pessoa Se eu fosse pastor Já foi macumbeiro? Não, aqui você não entra não Pode ir Vá, vá, vá Eu não quero macumbeiro aqui A Diana deu uma opinião aqui Ela disse Ela deveria Guiar ele no caminho Mas não namorar com ele Nesse momento Pronto, pode ser Mas ela já está fazendo isso Ela está com ele Mas está dizendo Não vamos nos beijar Não vamos ficar como namorada Eles estão como amiguinhos Estão indo para o culto Já foram dois cultos Ela falou aí, não foi? Mas é porque Uma pessoa que é crente Ela não quer relacionamento Com essas coisas Meu irmão Se você disser para mim Pastor Chico O senhor tem coragem De pregar onde? Eu digo Eu prego em qualquer lugar Prega? Prega Eu entrego a palavra de Deus Pode mandar que eu vou Já preguei em baixo meritrício Já preguei em porta de bar Eu pensei que os caras Iam jogar pedra em mim Saí para fora Pararam o forró Que tinha lá dentro Vieram para fora Escutar o carro de som E eu pá A palavra Eu tenho um recado De Deus para você Meus amigos Meus irmãos E eu pensei Vamos jogar pedra No carro de som Mas também já aconteceu De jogar pedra No carro de som Que eu estava Se disser Pastor Chico Você tem coragem Dentro de um terreiro Entregar a palavra Eu vou ligeiro Eu vou ligeiro Pode me chamar Mas eu vou ligeiro Vou vexado Entrega a palavra Deus diz Se eu sou o macumbeiro Eu sou o macumbeiro do céu Estou ao vivo Estou ao vivo Estou ao vivo O que foi? Eu sou o macumbeiro do céu Eu sou o macumbeiro do céu Chegou a hora da nossa oração Irmãos Vamos orar Eu quero abençoar vocês Com essa oração Pedindo a Deus Que conceda Tudo o que vocês desejam Pai No nome de Jesus Eu quero abençoar Todos que estão conosco aqui Deus Os que vão Assistir posteriormente Abençoar Deus Recebendo da tua palavra Aquilo que a tua palavra diz Que teus filhos e filhas Serão abençoados Porque são adotados Por Jesus Cristo No sacrifício da cruz Deus Eu peço a benção financeira Eu peço a benção no lar Para que o inimigo Não prevaleça Com as fofocas Com as conversas Destruindo os casamentos Eu repreendo toda Toda a autoridade do mal No nome de Jesus Eu repreendo No nome de Jesus A macumba A feitiçaria A magia negra A seta A lança A lançada dos infernos Eu repreendo No nome de Jesus Repreendo Deus Todo o espírito De fofoca Toda a língua Mentirosa Todo o inimigo Rasteiro Aquele que vem Escondido Para tentar derrubar O povo de Deus Eu repreendo No poder do sangue De Jesus Cristo Repreendo a todos Que querem fazer mal O povo de Deus Repreendo No nome de Jesus A Deus Eu quero abençoar Com esta oração Pedindo a tua recompensa Para todos Que amam a tua obra E fazem conosco A tua obra Abençoa com saúde Com paz E com prosperidade É o que peço No nome de Jesus Cristo Amém Amém amados Deus abençoe vocês Amanhã vamos estar aqui Nesse mesmo horário Com a permissão De Jesus Cristo Só se ele permitir Se ele permitir Nós vamos estar E diga para o capeta Minha família tem dono Viu? Não mexe com a minha família não Porque a minha família Tem dono Beijo no coração Se inscreva aqui no canal Dê o seu like E compartilhe E não esqueça Sua família tem dono Já fizeram tantos planos Para acabar com sua família Maquinaram Planejaram Tudo Mas não adiantou Não adianta pelejar Contra o projeto Que nasceu No coração de Deus E quem afronta Esse Deus Não fica vivo Nem para contar a história O inimigo já tentou De tudo Para derrubar os teus Mas sempre perdeu Não conseguiu E já tentou Entrar nas leis Para mudar Nossa marca Mas ele esquece Que a sua família Está debaixo da graça Tua família tem dono A tua casa